Oi, João, tudo bem? Eu tô precisando ir no banheiro, vou procurar alguém pra ficar com o meu cachorro. Banheiro, amor. Moço, moço, você pode me ajudar, por favor? Eu preciso que alguém olhe pro meu cachorro que eu preciso ir no banheiro. Tô super apertada. Faz esse favor aqui pra mim, fica aqui na sombrinha aqui. Ela é bem boazinha. Ai, amor, demorei. Ai, cara. Nossa, vamos ver. E aí, isso, tira parte de baixo também. Ai, cara, calma, tem mais pra você. Ai, não, 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 não. Ai, amor, não, 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 não. Ai, gente, não, não. Ai, amor. Obrigado, tá. você pode me ajudar um minutinho eu tô muito apertada para ir no banheiro fica aqui na sombrinha aqui ó rapidinho prometo que vai ser rapidinho hoje o ranchinho vai pegar fogo tá imperdível oi 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 meu sensacional da pegadinha me ajuda aqui um minutinho eu preciso muito no banheiro não tem quem fica com meu cachorro só um minutinho aqui rapidinho agora vai agora vai ai nossa obrigada você não tem vontade de fazer ai que a gente quer essa pornãe que 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 isso que eu amigo O que? Porque ele é bem Good. Só um minutinho tá? São全部 louco, tudo louco. Vamos lá, vamos lá. Ai, 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 ai. Agora eu vou me botar o pé. Ai, ai, ai. Ai, que delícia! Ai, obrigada, obrigada. Ai, obrigada, obrigada, moço. É uma cara de bola. Sensacional essa pegadinha. É rapidinho, tá? Ai, amor, eu morri. Eu quero ver todo mundo rindo. Vamos rir, vamos rir, vamos rir nesse domingo. O que foi? O que foi, filho? Eu tô na pilha toda aqui, meu filho. Vem cá, vem cá, meu filho. Vem cá.